Música Olá Personas, tudo bem com vocês? Hã? Hoje novamente o assunto é um dos tão amados aqui no canal. Vamos falar de Persona! E com o lançamento de Persona 5 Scrumble no Japão e Persona 5 The Royal no Ocidente, nada mais natural que falarmos sobre Persona 5. E dessa vez o assunto vai ser bem curioso. Então eu pergunto para você, ouvinte, quem está assistindo a esse vídeo, você já quis uma protagonista feminina para o jogo Persona 5? Sinceramente eu abomino essa ideia por vários motivos. Eu prefiro um jogo que seja pensado para protagonista feminina ou para protagonista masculino. Por exemplo, termos uma mulher de protagonista para um Persona 6. Mas isso não vem ao caso. Se a sua resposta para a minha pergunta foi sim, eu lhe pergunto, você sabia que a escolha de gênero foi cogitada para o título Persona 5? Bom, eu sou o presidente desse clube e é sobre isso que iremos falar hoje. Um comunicado muito importante no início desse vídeo. Esse vídeo que vocês estão vendo agora foi gravado já tem um tempinho. Na verdade, bastante tempo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que quem irá falar com vocês aqui hoje é o Kaichou do passado. Logo, eu peço perdão pela minha dicção, forma de falar e tudo mais. Contudo, eu ainda espero que aproveitem o vídeo. Porque o conteúdo foi feito com carinho e com aquele nível de cuidado e qualidade que vocês sempre gostam. Desde já, eu espero que aproveitem. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Acho que é bom e importante começar dizendo que isso de protagonista feminina é um pouquinho complicado. Até porque esse caso de protagonista feminina em Persona 5 causou uma polêmica considerável na época próximo ao lançamento do jogo. E isso tudo teve relação a um jornalista da Polygon. Polygon, para quem não sabe, é um site que aborda jogos. Porém, a polêmica que tivemos aqui nesse caso foi aquele tipo de polêmica bem besta, sabe? Assim como as polêmicas idiotas das roupas da Anne e da Kasumi. E bem, já que estamos falando de polêmica, eu acho que é bom começar a história desenrolando ela com base na polêmica, na Polygon. E vamos ver essa protagonista feminina. Bem, tudo começou com um artigo no site da Polygon. Realizado por esse jornalista, sei lá que eu não sei quem é, como sendo aquele... Sabe aquele artigo meio que bem sensacionalista? Naquela onda de problematização exagerada? Meio que isso. Com afirmações de que Katsura Hashino teria dado uma desculpa sem sentido e arcaica para não ter um Joker mulher. Eu li esse artigo e fiquei meio idiota, né? Até porque é totalmente compreensível as palavras que o mestre Hashino deu. Mas logo vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Já que o bom desse artigo foi as palavras de Katsura Hashino contando sobre uma suposta protagonista feminina. Com isso tivemos a descoberta dessa ideia abandonada de Persona 5. A informação que poderíamos ter uma escolha de gênero para o protagonista em Persona 5. Ao menos poderíamos ter no campo das ideias. Já que isso foi rapidamente descartado. Então a pergunta é... Por que não tivemos a protagonista feminina do jogo? Hashino respondendo essa pergunta falou que naquela época seria impossível algo do gênero. E levando as palavras dele em consideração, ele meio que tá certo. E isso porque temos de levar em consideração o desenvolvimento ultra conturbado de Persona 5. Qual você pode entender melhor se ver esse videozinho aqui que eu fiz. Nesse vídeo eu falo tudo com detalhes sobre o desenvolvimento do jogo Persona 5. Inclusive, eu estarei o deixando linkado na descrição. Enfim, tivemos esse desenvolvimento super conturbado. E se você não lembra, Persona 5 era para ter lançado originalmente em 2014. Porém, ele foi adiado várias e várias e várias vezes. E como bem sabem, de Persona 4 para Persona 5, tivemos 8 anos de espera. Obviamente, esses 8 anos tiveram um preço. Ainda mais para Atlus, que é um estúdio pequeno. Desenvolver um jogo custa muito mão de obra. Custa muito dinheiro. E leva um bom tempo. É algo extremamente complicado e trabalhoso. Sem contar que tempo é um recurso extremamente precioso. Então, levar de 8 a 9 anos para produzir uma sequência. Não é o mais normal. São raras as empresas que podem se dar ao luxo de ficar com algo por 9 anos em desenvolvimento. Logo, levando todos esses problemas em consideração. Já presentes no desenvolvimento do jogo desde essa época. Após tantos atrasos e adiamentos. Grandes mudanças acabavam sendo inviáveis para o projeto. E isso inclui colocar a escolha de gênero. O gênero feminino disponível para escolha. Porque, quando falamos de uma escolha de gênero para a protagonista. Não estamos falando apenas de termos uma troca de skin. E adicionarmos um romance para os homens. Não se engane. Não é apenas isso. Principalmente no caso de Persona 5. Uma mudança de gênero aqui não seria nada simples. Ainda mais como o jogo trata como tema principal a sociedade japonesa. Em Persona 5 tivemos um jogo planejado e pensado para um protagonista masculino. Tivemos um mundo criado para representar a sociedade japonesa. De forma que ela fosse reagir a um protagonista masculino. Então, para conseguir acrescentar a decisão de gênero no jogo. Eles precisariam de um baita tempo. E uma baita quantia de dinheiro. Um novo design de personagem feminina seria o menor dos problemas. O tanto de diálogos e situações que necessitariam de alteração seriam insanos. Afinal, a FMC precisaria de um tratamento único. Seria quase como refazer os diálogos e muitas situações do zero. Porque, obviamente, uma sociedade não trata a mulher da mesma forma que trata o homem. E Hashino, explicando isso, acrescentou dizendo que se optassem por essa decisão. Acabariam tendo de cortar muito do conteúdo presente no jogo final. O que acabaria por afetar diretamente a qualidade do produto final. Isso sem contar que já tinham abandonado muitas coisas por serem inviáveis. Contudo, isso é assunto para um vídeo futuro que vai sair. Então, levando tudo isso que eu citei em consideração. O tempo, o dinheiro, a quantidade de mão de obra precisa. O tanto de conteúdo que teria de ser abandonado e retirado dos planos da equipe. Tudo isso apenas para termos uma escolha de gênero para o protagonista. Não valia a pena. Era inviável isso afetar o jogo negativamente e não positivamente. Principalmente na parte de tempo, porque tempo é o que eles menos tinham nesse momento. Por fim, com todas essas cartas em jogo, Hashino percebeu que não valeria a pena, como eu disse. Era melhor descartar essa ideia. E se você escuta isso e pensa... É preguiça ou é machismo? Pelo amor, tira isso da cabeça e usa ela um pouquinho para pensar. Porque, meu amigo, parte dos desenvolvedores de jogos trabalham quase que feito escravos. A indústria de desenvolvimento de jogos é cruel. Desenvolvedor de jogo é tudo. Menos preguiçoso. Além que, você realmente acha que valeria a pena retirar uma boa quantidade de conteúdo de Persona 5 apenas para ter uma protagonista feminina mal feita lá? Tipo a Minako? Sério? Qual é? E como eu já disse, repetindo, o tema de Persona 5 é a sociedade japonesa. Mudar apenas alguns diálogos aqui e ali e acrescentar romance com personagens masculinos? Trocar uma musiquinha e cores? Não seria o suficiente. Isso tudo sem contar o fato que Persona 5 era um jogo extremamente importante para o diretor e que colocava ele sobre uma imensa pressão. Com diretor, obviamente me refiro a Katsura Hashino. Katsura Hashino havia sido responsável pelo seu jogo. Boons de Persona, com Persona 3 e Persona 4. Então, a pressão em relação ao desenvolvimento de Persona 5, de fazer ele um jogo melhor que seus antecessores, era imensa. E ao mesmo tempo que isso afetava Hashino negativamente, isso também aumentava o desejo dele de querer entregar o melhor DRPG já feito por ele. E é bem satisfatório saber hoje em dia que ele conseguiu fazer isso. E não somente conseguiu, como agora está tentando explorar novos horizontes com um projeto de sua autoria. E obviamente que estou falando do projeto Refantasy, qual eu já fiz um vídeo explicando tudo sobre. E aí Essora Mas eu estou信indo O que o meu nome é quem vai ser de um desejo E que atentem que ser criado É o mesmo O que o meu caminho será A verdadeira do meu deus A verdadeira do meu deus O que a mundo será E isso nunca deve ser O que eu perdiço O que eu perdiço Eu perdiço O fato é que, depois disso tudo, é como eu disse. Eu achei o artigo da pessoa meio idiota criticando as palavras do Hashino. Os argumentos que ele deu são super válidos e compreensíveis. Enfim, esse é o real motivo do porquê não temos uma protagonista feminina em Persona 5. E agora que você sabe de tudo isso, eu pergunto a você. Você acha que valeria realmente a pena ter uma protagonista feminina em Persona 5? Responde nos comentários. Fale sua opinião sobre isso. Eu, como sempre digo, abomino a escolha de gênero. Porém, super apoiaria um título da franquia com uma protagonista feminina. Pensada para ele. Mas, né, enfim. Além do seu comentário, contribua com a sua opinião deixando gostei ou não gostei. Também compartilhe o vídeo com seus amigos ou com um youtuber maior. Vai que ele acaba ajudando. Nunca se sabe. Agora para os novatos que chegaram aqui de paraquedas. Se inscreva no canal para juntar-se ao clube e não perder conteúdo futuro daqui pra frente. Basta clicar no botãozinho vermelho logo abaixo e no sininho após isso. Simples, não? E agora um recadinho rápido do Kaichou do futuro. Eu gostaria de agradecer aos comentários do último vídeo do canal. Então, muito obrigado de verdade para Josiane Vasselli, Cosmo Memory, Kaleb Nascimento, Noob Knight, Ender Games e Renren. Muito obrigado a todos. E se eu continuo isso aqui é graças a vocês. E eu tô falando sério. Até porque esse último vídeo teve um esforço e não foi muito bem recebido em termos de visualização. E vamos ser sinceros, isso desanima. Mas o comentário de todos vocês me coloca pra cima de novo e me incentiva a não parar. Então, obrigado de verdade. Hontoni arigatou gozaimasu. Pois bem, por enquanto, eu sou o presidente desse clube. E espero ver a todos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho